A todos que estão conosco, encerrando o Vigilá e o Amarelo, ok? Meu Deus do céu, velho! Cadê o meu velho? Que ela dança o Calvé com o gelo de alho e o churrasco! Que ela dança pra você, meu velho! Vamos encerrando por aqui. Peraí, praia, né? Vamos ver onde a gente vai deixar o carro. Valeu! É, deixa aí, deixa aí. É o movimento do povo de Palmeira, nos anos 100, a Nova Palmeira. Sempre a meia do esporte do nosso município. Valeu! O melhor preferido é o César! É, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Ok Deixa eu abraçar aqui Nossa jornalista Cláudia